Mas se eu não o pegar, não me elegeiro. Kurt Douglas, um delegado que sonha com o Senado americano. Bruce Dern, um assaltante odiado por toda a cidade. Dois homens num violento desafio. Vamos pegar ele! Ambição acima da lei. Festival de verão, nesta quarta, depois de A Gata e o Rato. Porque pinta de quente, pinta na tela da gente.